Ores Anjo galera, aqui é Little Sister E no entanto eu não tenho muito tempo para bate-papo Por isso tem que ser rápida Assim que você entra no esconderijo dos piratas Você deve encontrar um botão Que deveria ser apertado como Goron E então você vai entrar pela passagem subterrânea como Zoro E aí 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 Tchau, tchau. 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 Com os sete ovos, irmãos, agora nós podemos aprender o New Wave Bossa Nova. Que será a música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. A música que nos guiará em direção ao templo da água. Tchau, tchau. 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 Tchau.